O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A vida é feita de escolhas, já disse o velho ditado. Precisamos escolher todos os dias qual roupa vestir de manhã, qual comida comer, qual será que vai ser a pessoa certa para nos casar, ou então qual vai ser o filme ou série que queremos assistir no tempo livre. Mas em alguns casos, podemos também escolher qual o rumo que uma história pode tomar. Fazer o herói ou a heroína entrar em uma porta ao invés da outra, se nós matamos ou prendemos o vilão, salvamos o dia ou deixamos tudo pra lá e apenas curtimos o momento. Esse mundo de múltiplas possibilidades já é possível em ambientes audiovisuais com histórias que, ainda que não tenham cativado tanto assim o público com a possibilidade de suas escolhas, deixam a gente bem ligado com a possibilidade de interação em mundos incríveis. É sobre esse assunto e muito mais que vamos falar hoje aqui no Universine. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON A possibilidade de fazer escolhas dentro de uma narrativa não é uma ideia nova. Na literatura, por exemplo, o tema já foi abordado por escritores como Júlio Cortázar, na obra Jogo da Amarelinha, publicada nos anos 60. No livro, o escritor dá a possibilidade de acompanharmos a história de maneira linear, página após página, ou então correr entre elas indo e vindo. A ideia é que cada leitor possa passar por um processo único, já que as possibilidades são muitas. No cinema, também nos anos 60, o filme tcheco Kino Automat carrega o título de primeiro filme interativo da história. Ele foi apresentado durante uma feira de novidades realizada na cidade de Montreal em 1967, em uma sala especialmente pensada para o evento. Nela, foram instaladas poltronas com controles remotos que permitiam aos espectadores escolherem determinados pontos qual dos dois caminhos o personagem deveria tomar. Ao final, era projetada a decisão com o maior número de votos. Mas peraí que... tinha uma pegadinha. Ao final da história, o final era sempre o mesmo, com o apartamento do personagem principal, Petra e Novak, em chamas. O filme foi visto pela crítica como uma espécie de sátira à democracia, porque não importava sua escolha, o resultado seria sempre o mesmo. Pessimista, né? E um pouco frustrante para os nossos olhos atuais, mas, ainda assim, bem fora do comum para os cinemas por muitas e muitas décadas. De lá pra cá, várias outras produções que traziam a interatividade como marca foram realizadas mundo afora. Desde as mais simples e massivas, como a série de televisão brasileira Você Decide, na qual os telespectadores escolhiam o final de uma trama a partir de telefonemas, até outros tipos mais contemporâneos, que fazem com que as pessoas acompanhem a história com o uso de óculos de realidade virtual, ou mesmo, tenham que tomar constantemente decisões que fazem a trama avançar. Uma das características principais desse tipo de audiovisual é a aproximação com outro tipo de entretenimento que há décadas prioriza a interação, os videogames. O professor do curso de Design Digital da PUC-PR, Glaucio Moro, explica pra gente. Eu acho que a narrativa sempre foi, de certa forma, interativa, mas quando você fala da interatividade hoje, você tem uma questão da interatividade com o interator, ou seja, tem alguém interagindo àquilo, né? E hoje a gente pode definir, tipo, com a relação de escolhas do processo narrativo, né? Então eu posso escolher essa construção narrativa pra mim. Então eu acho que o interessante dessa definição de narrativa é do tipo, eu estou interagindo e eu estou escolhendo. Mas você está sempre preso nas escolhas daquele jogo ou daquela... Ah, tem um jogo de mundo aberto? Beleza, eu tenho um jogo de mundo aberto, eu tenho um BendersNet, né? Tipo, que vai trabalhar a interatividade, mas você não pode falar assim, ah, eu não quero que o cara pule da sacada agora e eu quero que ele pule e dê tchauzinho pra mim e sorrindo. Você não vai decidir, é sempre fechada, né? E acho que a interatividade é assim, é uma amplitude um pouco maior de escolhas que você pode ter, tanto no jogo como no audiovisual, que te dá múltiplas possibilidades, não só um final, ou não só uma história a se seguir, ou escolher não seguir uma história talvez, mas que ela esteja lá pronta pra você se você quiser escolher. Há também um caminho inverso nesse mundo. A linguagem cinematográfica que aos poucos foi sendo incorporada ao mundo dos games, como forma de fazer o jogador se sentir mais imerso na narrativa. Eu acho que também tem essa diferença, né? As pessoas, elas criam suas próprias narrativas no game. Diferente do audiovisual, elas criam suas próprias narrativas. Tem gente que quer jogar lá World of Warcraft sem matar ninguém. É tipo, eles chamam os vegetarianistas do World of Warcraft, então ficam lá colhendo flor na floresta, assim, sabe? Tô criando minha narrativa, né? Tô desenvolvendo minha narrativa ali, estou ignorando tudo e estou fazendo a minha narrativa ali, então existe essa possibilidade. No caso do Zelda é a mesma coisa, eu posso ficar colhendo fruto o tempo todo. Vai chegar uma hora que você vai querer ver qual é a história, né? Uma das coisas que tem, por exemplo, no Zelda, que eu achei interessante, é que uma das quests é você recuperar a memória do Link, que é o personagem principal, né? E cada memória que você recupera é uma cutscene, então cada pedaço de memória tem uma narrativa e conta uma história. E ela é polifônica, porque você não consegue pegar ela numa ordem linear dos eventos. Então ela vai se contando conforme você vai pegando. E tudo bem. Você pode terminar o jogo sem pegar nenhuma, inclusive. Mas isso também é um processo narrativo, é um processo emprestado do cinema, é um processo emprestado do audiovisual, do vídeo. E é um processo que se desenvolve de maneira não aleatória, mas de maneira polifônica dentro do jogo, que é audiovisual puro, né? Depois de jogarem videogame por muitos anos e terem o contato com o cinema durante o curso de design, esses dois irmãos decidiram criar um audiovisual interativo. O projeto se chamou Fatídico e aborda a trajetória de uma jornalista em busca de desmascarar um jornal que publica fake news em uma pequena cidade brasileira. A experiência do projeto e da filmagem provou ser bastante diferente se comparado à feitura de um filme tradicional. É bem diferente, principalmente na parte do roteiro, que a gente já tinha que, desde o roteiro imaginando todas as que, tem muitas repetições, os takes, ficar gravando de volta, e daí explicar para os atores, e a gente não tinha orçamento nenhum, né? Porque era um projeto totalmente pessoal. A gente foi primeiro procurar atores que a gente pudesse ajudar, que a gente conhecesse na produção e para produzir, daí na parte da filmagem era mais cansativo do que uma produção comum por causa dessa questão de repetir várias vezes. É, para o ator ficar repetindo o mesmo plano, só que com falas diferentes, intensidades diferentes de atuação, diferentes emoções de acordo com a escolha do... É, uma positiva, uma negativa. É, ele é sobre um jornal regional, pequeno, numa cidade pequena, que tem... Uma grande influência. É, uma grande influência, por ser justamente um dos poucos jornais da cidade. E daí a história se passa do ponto de vista da nova contratada, da nova jornalista desse jornal. Esse conflito de como que você vai lidar com a influência desse jornal, no ponto de vista da jornalista, como que ela vai expor as notícias para o público e você lidar com as consequências da maneira que você escreveu a notícia para as pessoas. Talvez, eu acredito que o que mais chamou a atenção seja essa mescla, porque a gente sempre se interessou muito com os videogames e com a área audiovisual. E a gente enxergou, nesse meio de narrativas interativas, uma possibilidade de mesclar essas duas áreas que a gente sempre teve muito interesse. Rodrigo Gonzato, professor orientador do trabalho, lembra que essa fascinação pela interatividade sempre dominou a cabeça de nós, espectadores. Tradicionalmente, nos é negado a participação nas narrativas, né? A gente tem muito uma cultura de saber exatamente o que o autor quis dizer. E na experiência com o vídeo interativo, você discute bastante, quando você assiste um e que você participa, você discute com o outro, qual foi o teu final, você viu isso, você não viu aquilo. Mas o próprio vídeo interativo ou multilinear com escolhas, acho que ele tem se desenvolvido para ele trazer alguma coisa que tenha só nele, alguma característica própria. Até porque essa foi a linha que a indústria do entretenimento de jogos seguiu, né? De poder trabalhar a participação da pessoa. Ela sempre vendeu isso muito, enquanto em outra linha o vídeo sempre prometeu uma experiência que a pessoa, claro, nunca passivamente, né? Todo mundo que assiste o filme, ela também colabora dando significado. Mas essa pedida urgente de que o filme não continuará se você não interagir, acho que traz um diferencial. Acho que existe uma linha teórica que separa um filme interativo de um jogo, mas atualmente nem é tão útil que ela esteja, enquanto também a mídia não amadurece tanto, né? Então, vários pontos de contato entre os dois. Um exemplo de material interativo que chamou muito a atenção do público recentemente foi Bandersnet, produzido pela gigante do serviço de streaming Netflix. Projetado como um episódio de Black Mirror, uma das séries de maior audiência por lá, quem assiste pode escolher o destino do personagem principal, um jovem desenvolvedor de games na Inglaterra do final dos anos 80. Apesar de ter sido bastante comentada, a história não apresenta nada muito novo na forma de narrar a trama interativamente. Ainda estamos presos na possibilidade de uma decisão entre duas ou três que nos são apresentadas. Segundo os professores, o mundo do audiovisual interativo ainda não explorou todo o potencial que esse tipo de material poderia ter se comparado com o mundo dos games. É bem perceptível, na maioria das produções interativas, como a primeira cena, ela tem uma interação que é para ensinar a pessoa que está vendo que aquilo é interativo e que ela tem que tomar uma decisão. Mesmo no Bandersnet recente, acho que é o mais pop que a gente já teve de narrativas interativas, a primeira interação, ela basicamente está ensinando a pessoa que aquilo é interativo e o que ela pode fazer. E esse gasto de ensinar a mídia, ela é tradicional no desenvolvimento de qualquer mídia. Você, né, narrativas mais lentas ou que você está mostrando as cenas, mesmo nas narrativas não interativas do passado, e que somente um... aí que está a participação do próprio público de estar difundindo culturalmente a ideia de que assistir filmes interativos é normal, como que se interage, e daí a gente começa a poder pensar mais alto. Como, por exemplo, hoje a maioria dos filmes tem duas escolhas, eu poderia ter três, quatro, cinco, né? Uma escolha, ela tem que ser só uma escolha do que o personagem vai fazer ou do que a pessoa que está interagindo quer fazer. E daí é uma espécie de literatura da interação, né, da interatividade que acho que está emergindo ainda, mas que não depende só de grandes ideias, de grandes diretores, cineastas, mas também de uma cultura visual, né, cultura interativa que vem das próximas pessoas. A interatividade no audiovisual não se resume somente a contar uma história. Essa relação pode extrapolar as telas e ir para um espaço real, a galeria de um museu. Essa foi a proposta da exposição Equitam, organizada pelo Flávio Carvalho. Nela, os visitantes podiam escolher, através de tablets e celulares, o que acontecia a um artista sobre uma corda bamba. O Equitam, ele surgiu, esse nome, na verdade, é o nome do remédio que eu tomava para manter o equilíbrio, eu estava passando por um momento de estresse na minha vida e eu estava, eu aproveitei esse momento de estresse para passar, né, esse trabalho de uma forma artística, né. É uma metáfora que eu fiz, né, em cima de uma slackline, eu me equilibrando numa slackline, que é aquela corda que você tenta se equilibrar nela. E essa videoarte, na verdade, ela possuía quatro narrativas dentro da caixa, né, tinha uma video performance aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Era tudo simultâneo e era o momento de eu me levantar para me equilibrar em cima dessa slackline e eu caminhando por ela até a metade do caminho. Se você quisesse continuar essa, ver essa performance, né, teria que acessar com o QR Code, que era uma rede que a gente fez, criou internamente lá, a gente criou um servidor interno e você teria que, com um tablet que estava presente lá ou com celulares também, né, você poderia acessar o resto do final dessa história, de qualquer parte do que você estava vendo dessa exposição. Mas não tinha um final só, eles eram quatro finais diferentes e os quatro finais eram randômicos, então você não podia escolher muito. Então era uma coisa que sempre era um resultado inesperado para cada um. Então era muito interessante ver a reação das pessoas que estavam ali no espaço, porque cada um tinha uma experiência estética diferente, nenhuma era igual à outra. Acho que esse foi um dos grandes pontos interessantes dessa exposição. E eu acho que isso foi bem interessante por meio da tecnologia, então as pessoas por meio dessa interatividade com tablets e celulares, eu acredito que eu consegui conquistar um pouquinho dessa minha ideia lá. Em um mundo com tantas possibilidades, será que o audiovisual interativo caiu no gosto do público? Eu acho que se desenvolver uma linguagem, eu acho que a coisa pode decolar de certa forma. E o Her Story é isso, é a história de alguém que está buscando na década de 90, por meio dos vídeos de interrogatório de uma mulher, o que aconteceu. Então você busca ali, entra e aparece vídeos, e aparecem vídeos, 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 vídeos. Então o jogo não é, o jogo não é um jogo, o jogo é uma interface meio década de 90, de vez em quando passam umas imagens meio que refletindo, como se fosse um monitor de tubo, né? E você faz essa busca e nessa busca aparece lá, tipo, o vídeo de tal data. Então você vai salvando esses vídeos e você vai montando a história linearmente, tá? Ah, então esse vídeo aconteceu depois, esse vídeo aconteceu antes. Aí você vai montando a história até descobrir o que aconteceu. E é interessante porque é só vídeo e uma interface. Então a gente pode dizer que é um vídeo interativo, né? É um processo de vídeo interativo. Mas não há clássicos, né? Não há um Casablanca do vídeo interativo, né? Ou do, sei lá, não tem ainda. Eu acho que é uma forma de uso. As pessoas vão começar a dar uso pra esse tipo de coisa, dependendo das necessidades que elas vão construindo ali. Eu acho que o vídeo interativo já prometeu muito e há muito tempo ele é uma promessa. Que ele vai pegar, que ele vai difundir e que teremos grandes filmes dessa maneira. Ainda não temos ele, mas esse caráter experimental que a gente pode encontrar nos vídeos hoje, né? Enquanto ele ainda não tá tão colonizado também, ou ele não foi segmentado, né? Que infelizmente pode ser que no futuro aconteça. Vídeos interativos são vídeos pra certos gêneros, pra certo tipo. O que talvez não pode ser interessante ou não, né? Depende de como isso vai ser desenvolvido. O audiovisual interativo abre várias portas que desafiam a nossa percepção enquanto espectador. Pra falar a verdade, nesse mundo até o próprio termo espectador soa estranho, já que a ideia é justamente fazer com que nos sintamos nada parados diante das decisões. E por falar em escolhas, obrigado por ter escolhido ficar conosco até o fim dessa jornada. E até a nossa próxima viagem. E até a nossa próxima viagem. E até a nossa próxima viagem.